E aí família, hoje a gente vai estar fazendo esse retoque aqui ó, utilizando o aerógrafo, olha só, é um para-lama, ele arrancou um pouquinho de tinta, neste caso aqui deu até o prime, ele ficou até o cinza assim ó, então eu não passei massa, o que eu fiz somente corrigi aqui ó, utilizando um taco né, rígido e uma lixa 400, depois a 400 a gente utilizou uma lixa 800 ó, e eu fiz o lixamento até aqui ó, esse cantinho aqui ó, tá tudo na lixa 800. Daqui ó, pra casa, tudo na 800 tá, esse aqui é o aerógrafo que a gente vai estar utilizando galera, se você quiser um aerógrafo como esse aqui galera, vocês vão conseguir comprar aqui, vou estar deixando um link aqui na descrição tá, lá na loja WTP Arts, certo, eles vendem esse aerógrafo, é um dos melhores custo-benefício aqui do mercado tá, aqui no Brasil, um dos melhores custo-benefício, esse aerógrafo aqui é o 0.30 tá, o 0.3, a gente vai estar fazendo o reparo com ele. Quando você aperta, ele sai só o ar, é a maneira que você aperta, ele puxa o gatilho, ele sai ar e tinta, por isso que chamamos de dupla ação, certo, ele não é aquele ar direto que fica saindo aqui, então só sai o ar se você apertar. A maneira que você puxa aqui e aperta ao mesmo tempo, ele vai sair ar e tinta. Aí ele, o copinho dele aqui ó, é aqui em cima, você tirou a tampinha, você já vai. Trabalha aqui galera ó, vocês veem que o reparo é só nesse local tá, eu não posso chegar somente e aplicar tinta aqui não. Então, esse processo que vocês tem que fazer é melhor do que vocês dar massa, certo, e evitar também aplicar praia, então isso vai diminuir. Se chegar só até o mesmo praia e não chegar lata, então vocês fazem o taqueamento até deixar nivelado. Quando deixar nivelado, vocês podem fazer o processo de refinho, que no caso a gente passou a lixa a 400, depois 800. Para fazer a emenda do local, vocês tem que saber onde vocês vão fazer, tá, então pronto, eu vou dar tinta mais ou menos até aqui ó, certo, esse processo aqui de tinta vai ser até aqui, aqui ó, vai ser até o verniz e aqui eu vou emendar. Só que quando eu for emendar, eu não posso emendar o verniz sem ser lixado, o verniz tem que tá fosco, veja que aqui ó, tá fosco e tal, tem que tá fosco, pra quê? Pra que quando eu aplicar o diluente de retoque e consiga fazer a fusão do verniz velho com o novo, tem que tá aqui lixado. Quando o diluente pegar nesse verniz aqui que já foi aplicado, ele amolecer e se juntar junto com o outro, tá, então o verniz tem que ser sempre lixado. Então vocês vão deixar, ó, a primeira parte aqui vai ser a tinta, até aqui vai ser o verniz mais ou menos, né, até aqui o verniz. E vocês deixam aqui até aqui ó, o diluente, pra vocês fazerem. Então daqui pra cá deixa fosco. Então pro verniz também emendar aqui, a gente tem que fazer isso aqui ó, passar uma lixa 1200 aqui ó, certo? Aí se a peça continuasse aqui pra cá, ó, se a peça continuasse pra cá, eu tinha que fazer um local aqui onde eu pudesse emendar o verniz. A não ser que eu queira emendar a mesma aqui dentro aqui do vinho, coisa que eu não quero, tá? Então eu vou fazer isso aqui ó, certo? Aí eu vou fazer aqui também ó, passar uma 1200 aqui ó. Essa parte também galera, vocês podem lixar, certo? Eu já lixei, eu achei bem melhor lixando, então aqui eu não vou isolar. A gente vai isolar sim, pronto. Vou botar a fita aqui ó, tudo na peça. Agora eu vou levantar ela. Ela vai ficar drobada pra poeira, vai pegar mais ou menos de leve aqui, certo? Fica bem mais fácil da gente fazer o serviço, certo? Aí daqui pra cá a gente vai isolar. Aí sim, e a parte aqui ó, a gente pode fazer, isolar aqui ó, daqui pra cá. Essa parte aqui eu posso isolar, pode sim. Só não pode colocar uma fita aqui pra não ficar rebarba. Se o retoque for muito perto, pode ficar marca, certo? Mas eu vou botar aqui somente pra evitar poeira. Se essa peça já tinha sido polida aí, aí você poderia polir a peça completa aqui ó. Se eu fazer o polimento todo na peça, eu posso fazer também? Pode, você paga o polimento na peça e depois faz o retoque. Faz boa limpeza, claro, álcool isopropílico pra remover mesmo a massa, tudo direitinho. Faz o retoque, sem nenhum problema, tá? Porque a massa não deixa o verniz grudar nem a tinta. Ela vai soltar bem mais fácil. Eu, como eu não quis fazer o polimento, deixei pro final. Então eu vou só botar um papelzinho aqui pra evitar pegar poeira aqui e a gente não dá trabalho. Vamos lá. Ó, vou botar o papel aqui ó. E aqui ó. Nunca coloque em cima que vai ser o retoque. Bota só o papelzinho mesmo, só pra garantir que não vai pegar poeira na peça. Vou tentar aqui fazer pra vocês ó. Eu começo aqui de fora e vou lá, ó. Depois eu volto. Ó. Certo? Eu vou esperar a tinta secar um pouquinho, pra gente dar uma lixada e dar uma quebrada, tá? Porque a pistola é diferente do Airola. Cobre bem os arranjos que a gente faz com a lixa. Tá fazendo aos poucos. Sem nenhum problema. Olha só. Não tem diferença. Até porque a tinta é a mesma. A mesma luz que pega aqui, quando você tá nesse ângulo, pega aqui ó. Beleza? Agora a gente vai para o verniz. Vamos lá. Vou catalisar. E a gente já vem aplicando. E aí pessoal. Agora deu certo. Já adicionei aqui o verniz aqui no Airola. Agora a gente vai aplicar. Eu fiz uma divisão de trinta por cento desse verniz, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui ó. Começar aqui. Uma camada fina, temos a postozinha voltando já com a camada, tá? Só veja o que tá cobrindo bem. Vem devagar o que tá cobrindo. Vamos para a segunda de mão. Vamos lá. Vamos para a última de mão, galera. Eu vou dar a última de mão cruzada, tá? Eu aumentei mais a divisão. Aumentei dez por cento a mais. Eu tinha feito só para trinta. Agora eu aumentei para mais dez. Isso melhora. O conegro de língua. Mais o verniz. Para a gente conseguir se alastrar mais os verniz. Aplicação. Veja que eu fiz nenhuma composição. Aplicação é diagonal. A gente cobrir cento cento o verniz aqui, tá? Ó pessoal, eu coloquei um pouquinho de diluente. O mesmo diluente que eu utilizei para fazer a diluição. Eu vou adicionar uma coisinha de verniz aqui, ó. Tá? Isso aqui vai emendar o verniz novo com o velho. O nosso diluente, ele deve ser aplicado aqui, ó. Eu vou dar uma espirrada logo, né? Para sair mais o verniz perno com a pistola. Eu vou aplicar aqui, ó. Fica bem leve, para não ficar muito marcado. Depois a gente vai passar aqui, ó. Depois foi feito o nosso diluente. Deixando sempre uma partezinha fússica, tá? Agora a gente esperar secar, porque daqui a pouco a gente faz o diluente. Tá vendo? Bom, já era. Aqui a gente vai fazer só o polimento. E aqui também, certo? É isso aí. Espero que tenham gostado aí das dicas, galera. Ele fica um pouquinho ácido, porque é no aerógrafo, tá? Olha só, a gente deixou a emenda com o aerógrafo, né? E o aerógrafo, ele não cobre muito bem o verniz. Mas eu não queria aplicar com a pistola 0.8. Para não alongar muito, tá? Mas olha só o acabamento. Ficou muito bom. Show de bola. Agora é só esperar. E fazer o polimento. No polimento, você pode estar utilizando um composto polidor ou massa de polir, tá? Dependendo do verniz que você está utilizando para fazer a emenda, você vai de acordo com a massa ou o composto. Neste caso aí, esse verniz era um pouco duro. Então, eu usei um composto mais agressivo para fazer o polimento, tá? Se você está utilizando o verniz de fast-couring, então, depois de uma hora, duas horas, aí você já pode fazer o polimento no retoque. Se você estiver utilizando o verniz convencional, então, você tem que esperar, no mínimo, aí, 24 horas para fazer o polimento, certo? E aí, pessoal? Olha só como é que ficou o resultado. Show de bola. Não é isso? Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa o like aí. Vai estar ajudando bastante aqui o nosso canal. Beleza? Então, é isso aí, família. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou aí, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você quiser comprar o seu aerógrafo aí, ó, suas tintas Cange, WTP, Shape, né? Pelícola exclusiva. Tudo isso você vai encontrar na loja WTP Arts, tá? Vou deixar o link aí para você com desconto lá, ó, da loja, tá? O link aqui está na descrição já com desconto para você. Então, corre. São poucas unidades. E se você quiser, mano, aproveita aí já para fazer os seus reparos aí, os seus retoques. Esse serviço aqui eu poderia passar mais verniz, gastar muito mais tempo se fosse para aplicar o verniz. Então, o aerógrafo aqui nesses horas aí ajuda muito. E até mesmo para fazer um reparo. Um reparo como esse aqui eu passo 20 minutos, 15. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vai no Instagram, ó. Vai estar na descrição, tá? A gente também tem cursos online. O curso de pinturas Custo, onde você vai aprender WTP, pinturas Candy, efeito Chrome, aplicação de Flake. A gente vai ensinar também como você fazer preparos aí em tanque, peças de moto, plástico e metal. Ensinamos também a aplicação de produtos, catálise, tudo isso no único curso. Nosso nome do curso aqui é Pinturas Custo. O primeiro link aqui está na descrição. Você vai encontrar o nosso curso aí de pinturas. E todos os materiais que você vai encontrar lá na WTPAR, inclusive o Aerógrafo. Tamo junto, rapaziada. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!